Quem é este homem? Ele personifica a luta pelo direito, o anseio de justiça do nosso povo. Tem hoje 95 anos de idade, continua marcando com força a vida e o sonho dos brasileiros. Heráclito Sobral Pinto, misto de santo e de herói, desafiou as duas mais cruéis ditaduras desse século, clamando por amnistia e pela supremacia dos direitos humanos. Nós queremos que se restaure no Brasil, o presidente do artigo primeiro para a república da Constituição Federal. Todos poderes, irmãs do povo, em glória da Constituição Federal. Sobral Pinto é o patrono do projeto que levará a Fife Domingos à presidência da República pela Aliança Liberal Cristã. Entre os candidatos, foi o único que apresentou uma plataforma escrita. E uma plataforma onde enfrenta os problemas mais importantes do Brasil e dá suas soluções. Ele tem demonstrado nas manifestações pela televisão que está realmente em condições de realizar esse programa que ele apresentou ao país. Vamos, com o Sobral Pinto, levará a Fife Domingos à presidência da República.